Nem sempre o que Nem sempre o que quero consigo Nem tudo o que sonho eu vivo Amigos, procuro e não vejo Recebo o que eu nem desejo Mas tenho tudo o que preciso Pois tenho o Senhor comigo Me ama sem eu merecer Só tenho o que agradecer Me ensina a viver feliz E ser mais grato a ti Pois sei que tu tens o melhor para mim Como aquela mulher perdeu seu filho E assim respondeu Vai tudo bem Eu quero ser assim também E acreditar que vai dar tudo certo Porque estás aqui Quantas vezes já sofri Mas eu venci Aquela noite que eu dormi chorando Mas de manhã sorri E sempre fica tudo bem E só estou bem Porque estás comigo aqui Oh, 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 oh Comigo aqui Oh, 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 oh Me ensina a viver feliz E ser mais grato a ti Pois sei que tu tens o melhor para mim Como aquela mulher perdeu seu filho E assim respondeu Vai tudo bem Eu quero ser assim também E acreditar que vai dar tudo certo Porque estás aqui Quantas vezes já sofri Mas eu venci Aquela noite que eu dormi chorando Mas de manhã sorri E sempre fica tudo bem E sempre fica tudo bem E só estou bem Porque estás comigo aqui Oh, 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 oh Comigo aqui Tu és a mão que me sustenta E faz viver Vai tudo bem Mesmo se o sol se for O dia escurecer Vai tudo bem Mais forte me deixou Que veio pra me destruir Vai tudo bem Vai tudo bem Em meu ator eu aprendi Acreditar que vai dar tudo certo Porque estás aqui Quantas vezes já sofri Mas eu venci Aquela noite que eu dormi chorando Mas de manhã sorri E sempre fica tudo bem E só estou bem Porque estás comigo aqui Sempre fica tudo bem E só estou bem Porque estás comigo aqui